Pergunta por gentileza ao presidente do comercial, como que ele está olhando esse sub-20, se ele entende que tem jogadores que possam ser aproveitados e aproveitando também qual que é a perspectiva do comercial nessa Copa Paulista? A perspectiva do comercial na Copa Paulista é como a gente sempre tem que entrar para ganhar, nós estamos refazendo um time, um time praticamente novo, todos os jogadores que disputaram a Série A2 foram embora, então nós estamos montando um time novo, um time mais jovem inclusive, vamos aproveitar também vários elementos do sub-20 no time de cima, acredito que é um time que vai dar o que falar, um time competente, jogadores novos que vão dar mais grado, porque a gente tem, fomos criticados no campeonato passado, de repente a gente tem alguns jogadores mais velhos, e eu acho que esse time que está aí agora vai surpreender vocês, tanto é que esse time fez uma excelente partida contra a portuguesa lá em São Paulo na sexta-feira, ganhando de 2x1, então eu acho que é um excelente time, eu acho que nenhum vai dar o que falar na Copa Paulista aí, talvez a gente precise de mais uns dois beiradas aí, mas é um time bem competitivo, eu acho que vocês vão ficar satisfeitos e a torcida também com esse time que nós estamos montando aí. E desse sub-20, presidente, quem que você já está conseguindo olhar assim que você acredita que já tem uma possibilidade de figurar entre a equipe da Copa Paulista? Ah, isso aí eu vou deixar para os treinadores, né? Isso aí não é competência minha, né? Os treinadores é que tem que saber quem que eles vão puxar para cima, né? Mas está contente, está contente. Com certeza, com certeza, né? Assim, o comercial tem um problema, o Rafa, você esteve aqui, né? E assim, o que eu vejo como presente, mas eu não procuro interferir demais nisso, sabe? Assim, parece que o sub-20 não é do comercial, parece que tem duas alas, né? A ala do sub-20 e a ala do profissional. Eu acho que isso tinha que acabar, tinha que se unir os dois times. Porque o objetivo do 20, o que que é? Pegar a molecada do 20 e subir para o profissional. Mas parece que é uma divisão e tal, quem trabalha no 20, o profissional não quer trabalhar no 20, tá? Então é um negócio meio ciúmes, vamos falar assim, tá? Então, mas assim, eu acho que o time do 20 vai ser aproveitado bastante, gente, no time de cima, com certeza. Leandro, a vontade aí. Não, apontar para o Demir, que é o Moraes, prazer estar falando com você, Demir, parabéns pelo trabalho que vem à frente. Eu estou percebendo os contratos... Obrigado, Moraes, um abraço, é um prazer falar com você também. Os contratos dos jogadores do profissional, estão tudo agora, a maioria, tudo Copa Paulista. Por que eles vão ser testados, vão ser analisados agora? Ou porque você já está pensando que o próximo presidente pegar tudo bonitinho, como você está fazendo, Demir? Olha, Moraes, eu tenho conversado muito com o doutor Fauzi, que provavelmente deve ser o próximo presidente, pra gente tentar já montar uma base boa agora pra Série A2, já nesse time de... Eu acho que desse time que vocês vão ver agora na Copa Paulista, pode ter certeza que a maioria deles aí vão estar na Série A2. Então, claro, eu devo sair da presidência, mas não devo sair do comercial, né? Então a gente está tentando já deixar uma base juntamente com o doutor Fauzi, fazer com que esse time aí na A2, de repente, faça o mais bonito que fez esse ano, né? Por ser um time jovem, um time que quer, um time que está querendo, né? E, claro, a gente não é só esse time que está aí que vai ficar, a gente vai ter que buscar mais jogadores, né? Mas eu acredito que esse time aí, Moraes, é um time bem competitivo, injetando mais umas três ou quatro peças aí, é um time que vai fazer sucesso na Série A2 ano que vem. Nós perdemos aí o Hilário, né? Foi para a Ponte Preta com um salário de 10 mil reais por mês, né? E a gente teve que liberar, a gente acabou ficando com 15% do Hilário aqui com a gente. E a gente acabou trazendo aí o Gui Mariano, que é um excelente zagueiro, né? O Oliveira da base, que está indo muito bem, jogou contra a Portuguesa ontem muito bem. Aí nós temos o Daniel, que chegou também, temos outro zagueiro que foi apresentado essa semana, já jogou. Eu acho que vocês vão se surpreender com a nossa zaga esse ano, talvez seja melhor que a zaga do ano passado, né? Então, eu acho, Moraes, que a gente está procurando montar um bom time, um time de gente que quer, né? A gente está querendo progredir, querendo subir na cadeira. Então, eu acho que o ano que vem vocês vão se surpreender, inclusive, com esse time que está na Copinha. Odemir, me tira uma dúvida, surgiu uma informação assim de Thiago Moura, Luiz Roberto, Luiz Eduardo, Pitbull. Os jogadores podem voltar para o comercial ou já pode tirar de lado e não volta mais? Ó, Moraes, o Thiago Moura, ele tem contrato com a gente até outubro, né? Então, com certeza, terminando lá, se ele não classificar, ele deve voltar sim, com certeza. O Luiz Roberto também, a gente também conversou com o Luiz Roberto, né? Um possível retorno dele, né? Mas dos outros ainda a gente não conversou nada não. Por enquanto, a gente tem, talvez, um retorno aí do Thiago Moura e do Luiz Roberto. Ô, Ademir, boa tarde, é o Wilson Rocha, tudo bem, presidente? Como é que você está? Ô, Rocha, graças a Deus, bem, é um prazer falar com você aí. Estou bem, estou vendo você no vídeo aqui, você está magrinho, hein? Dá para jogar, hein, essa Copa Paulista aí. Graças a Deus, com a saúde plena e recuperada, está magrinho. Eu acho que dá para separar uma ficha para você nessa Copa Paulista aí, hein? Então, ô, Jorge, acho que eu vou falar com o Gustavo, quem sabe aí, né, cara? De repente, a gente não corre mais, mas a gente, com a experiência, faz a bola correr, não é verdade? Já vi o presidente em campo, viu, Rocha? Já vi ele na esquerda aqui, viu? É, eu também já vi, ele joga bem. Ademir, eu queria tocar em alguns assuntos com você, a WSport está dividida, o Morales acha que as contratações deveriam, da Copa Paulista, se estender para a Série A2, eu já discordo, acho que você está certo em fazer contratos apenas para a Copa Paulista, para não onerar ainda mais o clube. Então, assim, eu acho que você está realmente, realmente você está no caminho certo em fazer contratações apenas para a Copa Paulista. Mas eu queria abordar o assunto de novo, até porque criou-se uma grande expectativa com relação aos parceiros, né? Aos parceiros, à história de SAF, algumas empresas, e você vinha dizendo, ó, não tem nada, não tem nada. E pela primeira vez a gente está conversando com você pós esse episódio. Não tem nada, Ademir, ou tem alguma coisa que, antes do final da sua gestão, possa aparecer um parceiro, possa aparecer uma empresa para ajudar o comercial, Ademir? Porque a tua voz é importante e a voz oficial do clube. Tem, não tem, está por surgir, pode acontecer. Como é que está, Ademir? Ô, Rocha, apareceu sim um pessoal aí, né? Mas nada oficial, assim, alguma coisa, até eu conversei com o Rafa até um dia, o Rafinha, um dia aqui no comercial, né? Vocês fizeram uma entrevista com o André aí no programa de vocês, né? E ele se apresentou como, como é que fala, um representante da SAF, né? E que a SAF traria 10 milhões de cara. Eu nunca vi um negócio desse, o comercial não queria 10 milhões, né? Entendeu? Então é o seguinte, a proposta surge de várias, entendeu? Mas só é a favor dos outros. Esse pessoal que chegou com essa SAF aí, pra você ter uma ideia, o comercial tem que pagar 200 mil reais só pra eles fazerem a programação. O comercial não tem 200 mil reais. E essa proposta também está na mão do jurídico nosso, tem um caminhão de coisas só a favor deles. Então nós estamos tentando mudar essa proposta, mudar esse contrato e apresentar uma nova proposta pra eles. Mas nada concreto, é apenas um... Eles apresentaram uma minuta pra nós de alguma coisa, né? Mas nada concreto, como eu disse pra vocês. Não tem nada fechado, não tem nada oficial. É tudo namoro por enquanto, tá? Então não existe aquela proposta que o André falou pra vocês e 10 milhões na frente, entendeu? Aquilo ali, você acha que o comercial hoje na situação que tá, não ia querer dar milhões? 10 milhões eu pago a dívida do comercial todinha, entendeu? Mas a gente, quem sabe, eu acho. Mas assim, nada é oficial, tá? Bom, Ademir, nessa nova composição aí da futura diretoria, primeiro que você tem um histórico maravilhoso aí, tem que ter uma placa pra você, né? Em quatro anos, levou o clube pra duas divisões e manteve na Série A2. Você vai, você falou, eu vou continuar no comercial. É possível uma dobradinha, Fauzi, presidente? E você, vice-presidente? Rocha, é assim, ó, eu tenho falado pro doutor Fauzi, vocês me acompanham desde que eu assumi o comercial na última divisão aí, né? Eu me dediquei 100% ao comercial, deixei minha vida particular, deixei minha vida familiar, profissional, tudo em favor do comercial, né? É claro, eu tenho falado pro doutor Fauzi, pros outros pares aqui da diretoria, que eu preciso descansar um pouco, né, Rocha? Eu preciso trabalhar um pouco também no meu negócio, ganhar um pouco de dinheiro, a minha renda fez assim, decolou pra baixo, porque a gente fica só com comercial, comercial 100% do nosso tempo. Então, assim, eu falei pro doutor Fauzi, talvez eu seja um diretor sem pasta dele, né, vamos falar assim, mas não com o cargo, com o vice-presidente. Agora, dessa vez, não, eu preciso descansar um pouquinho, Rocha. Você sabe que eu passei também por um problema sério aí, transplante de rim, ainda tô correndo atrás, vou pra São Paulo toda semana atrás de médico, né? Mas, assim, eu jamais vou abandonar o comercial, mas talvez assim, como vice-presidente, hoje não. Tá bom, gente, só pra liberar o Rafinha lá embaixo, o Morales, uma última pergunta, do Leandro também, pra gente liberar o presidente. Oi, pois não, Léo? Tá, o Morales tá ajeitando uma situação técnica aqui, só perguntar pro presidente, nós estamos vendo o Danilo, o filho do presidente, auxiliando bem aí o Sub-20, fazendo uma tabelinha com o Juninho, e de repente, em cima da sua pergunta, o Ademir ficando, você, presidente, mais ausente, cuidando das suas particularidades, sem nunca abandonar o comercial. O Danilo poderia compor essa diretoria nova do comercial? Ah, eu acho que não, porque, assim, até o Danilo mesmo, né, sem aparecer muito, ajudou muito o comercial também por fora, né? E o que eu disse pra vocês, nós, nós, na família Kiara, precisamos descansar um pouquinho, precisamos cuidar um pouquinho do nosso negócio. Mas, como eu disse pro Rocha, jamais vamos abandonar o comercial. O comercial precisa da gente, com certeza, nós vamos estar presentes. A minha última pergunta, e vou te fazer um elogio. O grupo Corrente Alvinegra continua ajudando? Como é que tá a Corrente Alvinegra? Continua te ajudando bem financeiramente, Ademir? O Rocha, a Corrente Alvinegra, hoje, pode ter certeza que é o maior patrocinador do comercial, tá? É o que jamais nos abandonou. É um pessoal que tem abraçado o comercial, abraçou a nossa diretoria aqui também, né? Através do Rodinho e do Gerson. Então, a gente tem que parabenizar o Rodinho e o Gerson e todos os membros da Corrente aí, que tem nos ajudado bastante no nosso dia a dia, que tem feito bastante efeito a colaboração desse pessoal da Corrente Alvinegra. A antecipação de eleição tá descartada? Vai ser na mesma data prevista no estatuto? Ô, Rocha, eu tô pensando em falar com o Dr. Fauzi, o Dr. Fabio Erce, pra gente antecipar um pouquinho, até pro Dr. Fauzi ter um pouquinho mais de tempo, né, pra mexer com isso, tentar a montagem do time, novos membros aí, novos membros na diretoria, né? Eu tenho falado pra ele que, de repente, precisa buscar novas pessoas, com novas ideias, né? Então, ele provavelmente pode ser que até se antecipe em poucas eleições. Ademir, a torcida do comercial precisa fazer uma placa pra você, e você merece. Se a torcida não fizer... Eu faço. Lembra que eu homenageei o Alfredinho Sampaio, também, o presidente, qual era o nome dele, tadinho, que já nos deixou... O seu Risse. Mário Risse. Mário Risse. Fiz uma homenagem pra ele aí, em nome da W Sports, pra Alfredinho. Se não, nós faz. Nós vai botar uma placa pra você, porque teu trabalho foi maravilhoso, trabalho que deve ser reconhecido. Eu quero te elogiar bastante. Você teve bons parceiros, gente muito importante do seu lado. Então, parabéns. Eu sei que, de vez em quando, a gente discordou. Você sabe que a relação imprensa-futebol, às vezes, concorda, às vezes, não discorda, mas ela precisa ser sempre leal e respeitosa. E eu acho que assim fomos com você. Então, parabéns por tudo que você fez ao comercial, porque isso ficará por muito tempo na história do clube, viu, Ademir? Ah, Rocha, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras aí, pelo elogio, né? Mas assim, eu sempre na minha vida, aquilo que eu peguei pra fazer, eu procurei fazer bem feito, sabe? Eu acho que de repente não dá certo, mas não porque a gente não quis fazer, a gente sempre teve boas intenções. Então, como você sabe, eu dediquei 100% do meu tempo, nesses seis anos que eu tô aqui, ao comercial. Perdendo tempo, perdendo muito dinheiro aqui dentro, você sabe que a gente tem que colocar muito dinheiro aqui dentro, né? Entendeu? O Rafinha que tá aqui hoje, também trabalhando no comercial, sabe disso, né? O que a gente coloca aqui dentro. Então, Rocha, como você disse, eu peguei o time lá na última divisão, sem ônibus pra viajar, sem portão arrumado, parte da cobertura caída, vestiário ruim, o campo tava um horror, né? E graças a Deus, nesse primeiro ano da Bezinha, a gente conseguiu subir, né? Depois, batemos na trapa pra subir duas vezes pra Série A2. O ano passado, subimos, graças a Deus, pra Série A2, né? E, assim, eu acredito que o meu trabalho, sim, se não foi excelente, mas pelo menos foi um bom trabalho, de onde a gente pegou o clube e onde o clube está hoje na situação que está, né? O que nos atrapalha bastante, Rocha, você sabe disso, aí são as dívidas trabalhistas, né, Rocha, que nós temos do passado, cada hora surge mais uma lá de trás, cada hora surge mais uma, cada hora penhora alguma coisa do comercial, né? O último agora foi do seu AutoTerra, né? Penhorando o aluguel do Paulinho do Cupim também, entendeu? Então, assim, a gente vive com muita dificuldade aqui, por isso que eu falei pra você que a gente trabalha com muita dificuldade, pondo muito dinheiro no bolso pra tentar trocar isso aqui pra frente. Mas, como você falou, graças a Deus, eu acho que eu posso dizer que eu me dediquei 100% e eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho no comercial. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, Ademir. Parabéns, Rafinha. Não sei se você tem alguma pergunta, Rafinha, mas da nossa parte. E você pode encerrar a entrevista, viu, Rafinha? Pelo excelente trabalho. Ô, Rocha, que cabelinho deles aqui que é esse aqui dele, Rocha? Meu Deus, hein? Cabelo de fogo? O pessoal me chamando no estúdio lá. Só agradecer, viu, ao presidente, ao que faz pelo comercial, ao que fez por mim também. Só pra lembrar, Rocha, em 2018 foram 32 jogos, foram 16 viagens ao lado do presidente, o presidente estava em todas. Foram 16 jogos em casa, 16 fora, passou mal lá em São José dos Campos, onde a gente quase perdeu aquele jogo, gol do Guti de cabeça, quase passamos mal aqui, e a gente sabia que o trabalho do presidente ia funcionar quando aquele gol de costas do Michel aqui foi validado depois de 15 minutos de confusão, cachorro em campo, foi uma loucura, e depois aquele gol do Café, que era pra ser demitido, o senhor lembra naquela época? Perfeitamente, eu segurei a barra, o senhor fez a questão de segurar ele, e ele foi o homem que fez o bico da chuteira e marcou o gol do acesso 2x2, tinha a torcida fora, tinha a torcida que não estava aqui dentro, mas precisou voltar. Só agradecer então ao presidente, o que faz pelo comercial, a Ribeirão Preto, porque o clube pertence a Ribeirão Preto, faz parte da cultura da cidade, então parabéns, presidente, o senhor sabe tudo que eu tenho pelo senhor, então não preciso nem tecer elogios aqui, viu, Rocha? Ah, legal. Só falar pro Ademir que a W Sports é muito pé quente, Ademir. Ó, nós temos um pouquinho tempo de vida, dois acessos do comercial, uma manutenção na Série A2, o primeiro jogo que a gente transmite ao vivo com imagens da molecada, 3x1, nós é pequenininho, mas tem o pé quente, viu, Ademir Kiari? Você tá... Ó, olha. Não, legal, Rocha, assim, por isso que é bom você estar sempre presente, pé quente tem que estar junto comigo, porque eu também sou pé quente, cara. É verdade. Ademir, eu prometi que seria a última, eu prometo que vai ser, porque me... Como é que tá a história do terreno que a prefeitura chácara lá, no Recreio Internacional? Como é que tá aquele centro de treinamento? Tá parado? Tá andando? Você pode falar... Prometo que é a última pergunta, presidente. Como é que tá aquele centro de treinamento? Ô, Rocha, o centro de treinamento, pra ser bem sincero pra você, com todo o respeito, foi, assim, um presente de grego, tá? Que é um... Tá tudo danificado, pra se... Tentar pôr aquele uso por baixo, cem mil reais por baixo, só pra tentar começar a usar, tá? Fora um monte de taxa de condomínio, que tá atrasada, né? Entendeu? Então, acho que pro comercial, aquilo hoje, é um elefante branco lá, o comercial acho que não consegue tocar aquilo hoje. E hoje, portanto, o comercial não consegue... O comercial abriria a mão, então, desse espaço, por todos esses custos? Ou ainda não? Ô, Rocha, eu não diria que a gente abriria a mão, porque eu tô sendo muito leviando falar isso, né? Eu acredito que aquilo... Nós teríamos que ter um parceiro, alguma coisa, pra nos ajudar, pra fazer aquilo funcionar. Aquilo é um bom espaço, é 10 mil metros, mas se você for analisar, não dá um campo lá, pro comercial treinar, um campo profissional. Lá tem um campo, mas um campo pequeno, né? O resto é piscina, outras coisas, então, não tem um salão lá, um salão bom lá, mas em termos de estádio, pra treinamento, aquilo não suportaria, porque aquilo não tem um campo profissional. Muito obrigado, querido, vai descansar. E nem dá pra fazer um campo profissional lá, pelo espaço que tem, também não dá pra fazer isso. Muito obrigado pela entrevista, vai descansar, presidente, cuidar da vida, cuide a vida com saúde. Estamos bem, graças a Deus, estamos acompanhando toda semana em São Paulo, mas também no bem, graças a Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém, um abraço, Rost, prazer.